E o dólar fechou pela quarta sessão consecutiva em alta nesta última segunda-feira, dia 14. O motivo para essa elevação fica por conta principalmente da eleição do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Há uma revisão nas expectativas em relação ao novo presidente norte-americano, principalmente no que diz respeito a uma taxa de juros bem, não estou falando mais alta, estou falando bem mais elevada a partir do mês de dezembro. Primeira alta em dezembro e aí devemos ter novas altas consecutivas para a taxa de juros nos Estados Unidos, porque isso contemplaria o projeto dele de gerar mais empregos no país, de conseguir ter mais recursos, mais capital financeiro entrando para viabilizar aquelas situações e obras de infraestrutura que ele prometeu para os norte-americanos durante o período de campanha. Além disso, há outras revisões em cursos. Essa revisão em curso que eu digo é, por exemplo, em relação à posição de países como o Brasil, países emergentes, Brasil, África do Sul, Rússia, entre outros, que tem também uma circunstância de revisão, principalmente em relação ao capital empregado nesses países. Aqui no Brasil, o feriado até que trouxe algum alívio, porque foi muita queda em poucos dias com o dólar e nos dois últimos pregões nós tivemos uma forte atuação do Banco Central com o swap cambial comum, aquele padrão colocando para tentar segurar a moeda norte-americana. Vamos ver o desempenho da moeda, então, nos últimos pregões. Nós temos aqui dólar operando no Brasil, dólar comercial. Na última terça-feira tinha um valor de R$ 3,16 a moeda norte-americana. Na quarta-feira, R$ 3,21. Na quinta-feira subiu, subiu forte para R$ 3,38. Observe que é na quarta-feira que nós temos a confirmação do Donald Trump, já subia muito. Na quinta-feira dispara. Na sexta-feira disparou também. Banco Central entrou em ação no Brasil para segurar o dólar, senão teria passado de R$ 3,50. Nessa segunda-feira também ficaria fácil, acima de R$ 3,50. O Banco Central atuou mais uma vez para segurar a moeda em R$ 3,44. Após o fechamento do mercado, o Banco Central anunciou que vai aumentar a intervenção no mercado de câmbio na manhã, quarta-feira, e passar a oferecer mais contratos de swap cambiais tradicionais. Na quarta-feira, o Banco Central vai fazer um chamado, leilão de rolagem de swap. O que ele quer fazer? Ele quer colocar mais contratos disponíveis com vencimento em fevereiro de 2017 e também março de 2017. Essa é uma tentativa muito clara de tentar dar um teto para essa alta na moeda norte-americana aqui no país. Tendência é de elevação mesmo com as ações do Banco Central que terão início nesta quarta-feira. Mas olha, quem está em casa, está acompanhando, fala assim, essa é a história toda de swap para lá, swap para cá, Banco Central atuando para segurar o dólar. O que a soja, por exemplo, tem a ver com isso? Tem muito a ver com isso. Porque foi exatamente esse dólar mais elevado no país que abriu uma janela de negociação muito interessante neste momento. A comercialização, pode-se dizer até que em alguns estados, destravou. Alguns estados não tinham negociação, comercialização. Negociação tinha, entre trades, por exemplo. Essa era uma situação que vinha ocorrendo com a troca entre trades e produtor rural. Agora, comercialização mesmo, não. E agora com a alta do dólar, aí começou a ocorrer porque o valor da saca de 60 kg da soja ficou mais valorizado. Nós vamos usar agora as referências para saber como é que vêm os negócios, principalmente para o fechamento até esta última segunda-feira, 14 de novembro, para o valor médio na região do Porto de Santos e também no Porto de Paranaguá. Acompanhe comigo. Nós temos aqui os destaques para a soja, começando pelo Porto de Santos. No dia 7 de novembro, nós tínhamos o valor de R$ 77,00 a saca de 60 kg. Esse valor era mantido um dia depois e até no dia 9, na quarta-feira, em R$ 77,00 a saca de 60 kg. Aí nós temos aqui uma observação bem interessante, que no dia 10 chegava R$ 79,00 a saca de 60 kg. E neste dia 14, segunda-feira, fechou R$ 80,00 a saca. Uma alta de 3,88% para a saca de 60 kg da soja no Porto de Santos, valor médio naquela região. Então, alta de quase 4%, uma alta relevante para os negócios, principalmente em relação às exportações. Vamos ver agora Paranaguá. Paranaguá também tem alta. Olha só, Porto de Paranaguá aqui em destaque, é o porto que mais embarca a soja no Brasil. No dia 7 tinha um valor de R$ 77,00 a saca. No dia 8 subia para R$ 77,50. Um dia depois mantinha o valor. Depois nós tínhamos, já no final da semana, encerrando com nova alta para R$ 80,00 a saca. E nesta última segunda-feira, antes do feriado, fechou R$ 80,50 a saca de 60 kg, na média. Uma alta de 4,55% para o valor da saca de soja na região do Porto de Paranaguá. Uma situação que mostra muito claramente que o dólar conseguiu trazer uma comercialização mais efetiva no Brasil. Por conta de quê? Valores em reais mais elevados para o produtor brasileiro. Valores em reais. Valores em reais. Obrigado.